E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Por tira da Pandora Tirando meia hora da cara da dinhejota Pro flecha é uma limposa Sabe que é da foto E quem vai ver a mão fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da Pandi No meu sistema coração cortou, se fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,99 da pose Que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo nada E o pior que eu quero tudo Se o lema que tá tirando o meu sono A razão grita aqui não Mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos Eu tô gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteira Esse meu psicológico E agora o que é que faz Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá vingado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração rotado Tem sido de bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam, se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas Da bandida que já mande Manipula um coração Como é que expressa Aturo nesse mestre Faz travessuras Que são tipo Gama Sutra Que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Mudei nas curvas Da bandida que já mande Manipula um coração Como é que expete Faz travessuras Que parecem Gama Sutra Que se a mente Não surta o coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Conceira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Que os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas que essa morena Dá pano no meu sistema Coração por torcer boito Até país eu repensar O meu lema De sempre com nove nove Virgula noventa e nove Da pôs de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela Cuidou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando O meu sono A razão Grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com gostinho Que era um mal Mas que ela chegou de um jeito Que desconfigurou inteiro Esse um dia psicológico E agora o que se fala? Coração do maluqueiro Rotor nem tá baligeiro A broma que tá blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam onde eu sou Onde eu digo que se nada muda Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas cunas da bandida Que já mente Manipula o coração Como é que estete Faz travesuras que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Rodou nas cunas da bandida Que já manja e manipula o coração Como é que estete Faz travesuras que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguete Ei, man Como tu é como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Ei, man Como tu é como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Você tem sido ao Do lado astral Você tem feito bem Sem olhar a quem Você tem sido bom Legal Então tá tudo bem Meu bem Ei, man Como tu é como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Ei, man Como tu é como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Você tem sido ao Do lado astral Você tem feito bem Sem olhar a quem Você tem sido bom Você tem sido bom Legal Então tá tudo bem Meu bem Meu bem Né Ei, man Como tu é como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Ei, man Como tu é como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Ei, você Não consegue entender Que o amor É pra quem consegue ver Quis calar Quis calar A montanha Pra vencer É o dar Mais do que o receber Mais do que o receber Ei, man Ei, man Como tu é como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Ei, man Como tu é como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri